Olá gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vocês aqui estão aqui. Meu nome é Thiago Salcivante. Porta o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bem-vindo ao Portal do Zezar, gente! Isso, gente! Vamos para cá, selecionar isso daqui, esse carinha, e botar para cima. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar fazer aqui, mexendo aqui. Aqui eu vou botar para 30 mesmo. Valor 30. Selecionar. Isso. Isso. Vamos dar aqui nessas partes montanhosas aqui. E venho nessa parte aqui. Esse aqui eu vejo meio amarelado. Dá até para reaproveitar. Deixa eu ver para reaproveitar aqui. Vou dar uns 45 aqui. E aqui. Isso. Pronto. 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 Agora vamos mexer essa cor aqui. Eu nem tenho uma aqui. Nessa mesma camada. Pronto. 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 Vamos definir essa parte aqui. Estamos em 3 minutos. Se dá, vai fazer mais coisas ainda. Começou a aumentar o calor agora de novo aqui. Mas não está totalmente embrasado ainda. O calor está demais. Quando em fevereiro, a opção que iria diminuir é porque não está chovendo. Não está mais formando aquelas nuvens. Mas está interessante aqui, viu? Aqui eu estou fazendo as artes. Observe bem a arte como eu estou fazendo aqui. E parece aqui que essa casa só tem uma parede na frente, né? Isso aqui eu só botei para dispassar. Sabe por quê? Olha só. Está misturado aqui. O que eu selecionei. Observe bem o que eu vou fazer agora aqui. Observe bem essa parte aqui. Olha só. Isso, gente. Eu fiz uns galinhos aqui. Essa camada só vai servir para essa arte aqui, ó. Não é bom botar muita coisa. Às vezes você vai até fazer. Aqui eu cobri essa área aqui, ó. Porque ia ficar desnecessário se eu botasse outra parte da casa. Então eu tive que... Que essa era a minha intenção. Foi por isso. Vai ficar adiando, adiando até... Que você pode pegar o contagouro. Não precisa nem... Pegar um intervalo aqui. Depois eu vou fazer isso aqui, ó. E quem é que está com saudade com a ferramenta do pincel, a opacidade dela... Eu não vou mexer mais nela, não. Vou só nesse... Nesse lapisinho mesmo. Eu só clarei nessa parte aqui, ó. Se você for deixar mais claro aqui, as folhas... Só nessa parte aqui que está bom. Nesses cantos. E aqui você pega o contagouro. E aí a parte mais escura. Seria bom você escolher esses mais. Aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Agora sim, você vai dedicar a maior parte aqui. Aqui, ó. Aqui das velhetações. Entendeu, gente? E aqui, deixa assim, nesse momento de ser feito. Aí você pode fazer uma coisa aqui também. Usando essa mesma cor. Pegando essa ferramenta. Vai até demais, não é mesmo? Vamos usar isso aqui para... Vamos tentar botar aqui 100. Essa ferramenta não ia prestar. Vamos botar aqui. Vamos botar para... 100. Vamos botar para... 100. 100. 100. 50. 100. 100. 100. Amém. Até o 200. Isso. Vamos aumentar o zoom aqui para não ficar muito infantilizado aqui. Isso. Fiz algumas moitazinhas. Pronto. Deu 11 minutos, gente. Ainda não acabou. Não está pronto ainda. Tem coisa ainda que tenho que ajeitar, gente. E aqui está, gente. A quarta parte desse vídeo vai acabar na quinta parte. Vocês vão ver. Então, você não esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho para a notificação. Para que você sempre receba as notificações. Que dá trabalho fazer um conteúdo como esse, gente. Vai aí. Dá uma ajuda aí, gente. Dá uma ajuda aí. Você pode... Ajudar bastante aqui o... Esse pessoal que fez o canal. Que é eu mesmo. Que é Thiago dos Santos Silva. Você ajuda aí nessa... Nesse like aí. Também com a inscrição. Compartilhando para geral, gente. Compartilha esse vídeo. Comente aí o que você está achando desse vídeo. Você vai ajudar bastante. E... Também, ó... Se você quiser. Entendeu? Desculpa a falta de inscrição. Desculpa ficar... Pausando assim. Mas você, ó... Continue, ó... Avaliando esse vídeo. Avalie aí. Que eu esqueci de falar. Se vocês ainda não assistiram ainda a primeira parte. Assista a primeira. A segunda. A terceira. E vem para essa quarta. Se você quiser assistir de novo a quarta. Porque já está acabando esse vídeo. Um... Também tem uns... Link aí bom aí. Para você... Se quiser me ajudar também. Para engajar melhor. Você pode clicar aí no... Do Quai. No link do Quai. No app escutar música. Também do Clip Claps. Eu agradeço até o pessoal que estão assistindo pelo Clip Claps. Se quiser entrar pelo YouTube. Clica aí para entrar no YouTube. Para... Inscrever-se no meu canal. Se você já... Já tem conta no YouTube. Fique à vontade. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para notificação. E dê um like. Pode comentar também. Se você quiser. E compartilhar também. Se você estiver compartilhando pelo Clip Claps. Também você está me ajudando. Eu agradeço. Também viu. Vocês estão aí me ajudando. Mas se vocês também quiserem. Também. Baixar aí também o PicPay. Tem um link aí. Na descrição. Com código de convite. O Quai também. No código de convite. O Clip Claps. Tem código de convite. E ainda mais. Você pode ter 20 reais. Garantia. Se você anotar meu código de convite. No PicPay. Você pode ter né. E vai me ajudar também. Claro. Você vai ter que prestecer. Se eu botar seu saldo também. Eu também vou botar. Se você não tem ainda conta no PicPay. E quer abrir uma conta. E vocês que são novos. Ainda são jovens. E ainda não tem uma conta bancária. Um cartão para você ter. Baixe o PicPay. Com salário não. Para você baixar. Só. Aí você vai depositar seu dinheiro também. Vai. Se você quiser. Só que o dinheiro é seu. Aí você. Vai botar o código de convite. E terá um. 20 reais de garantia. E saiba mais sobre esse PicPay. E baixa o Renegade. O Renegade também. Que é um aplicativo muito bom. Conheça esse Renegade aí. Que você vai. Instalar ele. Logar. E deixar ele rodando aí. Ele é multiplataforma. Não só para Android. Para Windows. Para. Mac OS. Para. iOS. iPhone. Aí você sabe né. São os. Aparece. Para portas. Mobile. PCs. Lap. Que é o. Desktop. Ele funciona. Para qualquer. Sistema. Operacional. Que tenha. E do núcleo. Do sistema operacional. Que é o Docker. Que é o Linux. Núcleo. Que é o Núcleo. Que é o Kernel. Apesar que tem. Um sistema operacional. Dentro. Desse Kernel. Que tem. Ubuntu. Linux Mint. Tudo variado aí. As interfaces. Gráficas. Que são. Que nós chamamos de. Temas gráficos. Tá tudo aí. Bastigadinho para vocês. Eu agradeço. Que vocês estejam assistindo. Até aqui gente. Avalia essa arte aí. Avalia esse. Dá um like. Mesmo sendo incompleto. Que eu vou terminar. Amanhã. Ou depois. Avalia aí. Ver se merece mesmo. Se eu terminar amanhã. Ver se merece mesmo. Esse like. Passa para todo mundo mesmo. Viu pessoal. E. Obrigado por vocês assistirem. Lê esse blog. Esse canal nasceu do meu blog. Me siga aí no co-app. Baixando ele. O aplicativo aí. Que tem aí. Tá aí no link da descrição. E me siga também no Instagram. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.